Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura e tapioca com dois ovos e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha de frigideira pronta em menos de 10 minutos, sem trigo, muito fácil, rápida, muito, muito deliciosa. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receita, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois ovos, um copo de tapioca, oito colheres, aliás, que é igual a um copo de tapioca hidratada. Essa tapioca é aquela famosa tapioca que as pessoas usam no café da manhã, é a tapioca mais comum nos supermercados. Três colheres de molho de tomate ou ketchup, uma pitadinha de sal, três fatias de queijo mussarela e umas quatro rodelas de calabresa opcional, só se quiser. E o orégano por cima opcional, só se quiser, não é isso, mãe? Isso mesmo, então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receita, a gente pegou aqui uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o que, Sarinha? Nós vamos quebrar apenas dois ovos. Isso mesmo, pessoal. Pegar o fuê e vamos bater esses ovos bem batidinhos. Bem rapidinho, tá, pessoal? É só para misturar mesmo esses ovos. E quando ele estiver nessa consistência aqui, ó, você pega o sal, né, Sarinha? Sim. Coloca um pouquinho. Agora aqui a gente vai começar colocando o quê? Oito colheres de tapioca, que é igual a um copo de tapioca e a medida do copo é de 200 ml. Aí você vai igual o fuê e vai misturando assim até desmanchar todos os grunhos. O primeiro passo, meus amores, dessa receitinha é esse, tá, pessoal? Aí a gente vai pegar uma frigideira. Você unta com o que você preferir, com óleo, com manteiga ou margarina. A minha já está aqui untada. Eu vou pegar aqui ela. Vou tirar essa aqui do meio. E aqui a gente vai colocar essa receitinha. Vamos levar para a boca do fogão. Vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta. O segundo passo dessa receitinha. Então, pessoal, ficou pronto menos de cinco minutos. Dois minutinhos, tá, pessoal? Você deixa de um lado. Quando você vê que está bem consistente, você pega a espátula e vira de um lado para o outro. Olha como está, linda. A nossa já ficou pronta. Agora a gente vai montar. Vamos para a segunda parte. Então, vamos lá, pessoal? Então, meus amores, a gente tirou lá da boca do fogão, trouxendo para cá. Agora a gente vai começar o que, Sarinha? Vamos colocar três colheres de ketchup. A gente vai montar a receitinha. Que é o que, Sarinha? Essa receitinha. Que se transforma em uma pizza de tapioca. Isso mesmo. Sem trigo, sem óleo, sem fermento. Muito saudável e muito, muito deliciosa. Isso, para as pessoas que não podem, é uma ideia, é uma opção, é uma dica. Para as pessoas que não podem comer coisas com glúten, né, Sarinha? Sim. Com trigo, ó. Você pode, sim, se deliciar nessa pizza, muito saudável. A gente colocou essa parte. Agora a gente vai começar colocando o que, Sarinha? Três fatias de queijo mussarela ralada. Mas você também pode colocar em... Sem ser ralada. Isso, pessoal. É a fatia normal. Rodelas. Aqui a gente está colocando rodelinhas de... Rodelinhas de calabresa opcional. Bem fininha, tá, pessoal? Bem fininha para ela cozinhar. Isso. Você também pode colocar... Tomate no lugar da calabresa. O recheio que preferiu. Acho que está bom esse tanto, né, Sarinha? Aí agora a gente também vai colocar, pessoal, que é opcional também, né? Tem pessoas que gostam de cebola, tem outras que não. Rodelinhas de cebola. E também uma coisa que fica muito, muito show nessas receitinhas que é o quê? Azeitona opcional que nós estamos usando mais para decorar essa nossa receitinha. Isso. Esses pedacinhos, pessoal, vermelhinhos, é o que vem dentro da... Azeitona. Da azeitona. Estava escrito que são pimentões vermelhos. Eu li agora há pouco. Está bom, né, Sarinha? Sim, está bom. Agora a gente vai colocar o último. Que é o orégano opcional, mas que combina muito. Pronto. Agora a gente vai levar mais dois minutinhos e já já a gente volta com o resultado final. Então, pessoal, agora a gente já tirou de lá o queijo, já se derreteu, olha. Olha a delícia que ficou, meus amores. E aí, tão servido. Serve umas cinco pessoas, não é isso, mãe? Ou mais, dependendo do tamanho da fatia que cortar. Isso, agora chegou o melhor momento, né, Sarinha? E está muito linda, sim. A gente vai tirar aqui uma fatia enquanto ele corta, que eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha aí, meus amores, olha como está molinha, olha. A calabresa chega a estar se desmanchando, meus amores, olha. E a calabresa cozinhou bem direitinho. Olha, pessoal, olha como ficou. Está tudo bem recheado, é porque na hora de cortar aqui, meus amores, isso acontece. Está pior que essa consistência mesmo. Isso, vim aqui também, ó. Olha aí, pessoal, olha o cheirinho. Pessoal, e agora eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Está uma delícia, pessoal, muito, 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 muito deliciosa, pessoal. Com certeza vocês vão gostar muito, bastante demais. Está muito, muito deliciosa, pessoal. Nossa, eu não consigo nem dizer o quanto eu gostei demais dessa receita, pessoal. E ela fica pronta em menos de cinco minutos. É muito rápido, você tem que ficar de olho, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar por aqui. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.